Ai, a cubana do Bolsonaro! A cubana do Bolsonaro se soltou. Zoe Martínez, né, volto a repetir, a cubana do Bolsonaro, que tem a função de ser uma cubana do Bolsonaro, igual a Elio Negão, é o negão do Bolsonaro, ela mostrou pra todo mundo o que ela é. E até mostrou certas características de um povo cativo, como se comportam diante do seu senhor. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, por favor, aqui uma homenagem à nossa grande Zoe. Deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho. É a nossa trinca de ouro. Faça isso pro canal crescer e pra gente continuar enfrentando vagabundos como essa gente aí. E como eu disse, é importante de fazer frente ao trabalho da Jovem Pan. E vamos lembrar também, peço pra você, vem pro meu grupo de Telegram, t.me barra renansantos mbl, te aguardo lá. Sem mais delongas, vamos começar, eu vou mostrar o vídeo dela, é um pequeno corte da entrevista que a Zoe fez com o Bolsonaro, que saiu lá no, acho que é o Morning Show, né, saiu lá no Morning Show e aí a gente vai comentar sobre a mentalidade dessa gente, dá uma olhada. Alguns cobram de meia, sei que talvez pudesse fazer mais, mas... Se fosse um ditador aí conseguiria, seria o Donald, seria o Donald. Eu queria muito ter um ditador em Cuba como senhor. Eu adoraria. Deixa eu entender, a moça que fugiu de um regime ditatorial, ela saiu de lá, veio pro Brasil, ela pede, ela clama pra que o líder político, que ela puxa o saco, seja um ditador lá em Cuba. Ai, teria sido muito bom se o Bolsonaro fosse ditador lá, ai, seria ótimo. E o idiota, que não consegue esconder que essa sempre foi a vontade dele... É um troço, assim, bizarro, mas é um troço que não é inesperado, porque muitas vezes, a gente já comentou aqui, né, que chega a ser louco que a pessoa sai de Cuba reclamando de uma ditadura, ela vem pra cá defender um cara que tá tentando, e tentou bastante, especialmente no último ano, implementar a sua própria ditadura, que é o caso do Jair Bolsonaro, né. Ela é uma moça, então, que faz críticas a um regime que não é democrático, e opera em nome de um outro cara que tenta destruir o modelo, ou a tripartição dos poderes, ou concentrar poderes ao redor dele pra poder fazer frente aos demais poderes, e acha isso absolutamente normal. Essa Zoe Martínez, né, que eu acho que naquele morning show, graças a Deus não assisto aquela bosta, mas é a figura mais burra. O Adriles é o Platão perto dessa moça. Ela, qual a função dela, exatamente, né, ela tem uma função dupla. Eu sempre comentei que o bolsonarismo, ele gosta de ter pessoas que ocupam determinadas caixinhas, e aí eles exercem um papel funcional de representante de uma determinada minoria, que vê no Bolsonaro o seu senhor. Então, por exemplo, aquele Sérgio Camargo e o Hélio Negão, eles são negros que olham pro Bolsonaro e entendem, olha, eu vou obter benefícios caso o Bolsonaro me valide, e eu valide ele de volta, como um negro que considera o Bolsonaro um homem que não é racista. Aí você pega aquele Augustin, né, aquele maquiador lá que é muito amigo da mulher do Bolsonaro. O Augustin, ele é o gay do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, você gosta de gays, eu sou seu amigo gay. Eles ganham mutuamente nisso, uma relação de troca, né, ele valida o Bolsonaro de um lado e o Bolsonaro valida ele pra rede do Bolsonaro de outro, né. E tem vários outros, assim, muitas pessoas vão ocupando esse papel, vai ter as mulheres do Bolsonaro, né, elas vão lá, tem os nordestinos do Bolsonaro, ah, Bolsonaro é um cabra macho, não sei o quê. E tem a Zoe, que é a nossa cubana do Bolsonaro, ela ocupa a posição específica de ser uma pessoa que, olha, eu morava naquele país que é inimigo nosso, tá, um país comunista, mas eu reconheço o Bolsonaro como um homem correto, diferente das lideranças corrompidas daqui. E o Bolsonaro é tão legal, e ele não tem preconceito contra a Nox, e sim contra o regime de lá, que ele me aceita e me acha bacana. Então eu cumpro este papel com ele, que é este papel funcional, né. Então todo mundo vai cumprindo, e aí o Bolsonaro ele ganha um universo muito colorido, né, de pessoas que, vamos dizer assim, supostamente não deveriam estar com ele de acordo com o consenso da imprensa, mas estão com ele porque, na verdade, eles estão todos contra esses consensos mentirosos. Na verdade, o Bolsonaro representa o povo, ele é muito múltiplo, né, ele tem esse caráter, vamos dizer, de integrar as pessoas ao redor dele. Na prática, vocês percebem, tudo que esses caras precisam fazer, não importa qual é a natureza deles, né, o que eles precisam fazer é se submeter ao Bolsonaro. E, em geral, as pessoas que cumprem esse papel funcional do negão do Bolsonaro, da cubana do Bolsonaro, é ser muito, mas muito puxa-saco. Eles precisam ser extremamente puxa-sacos, porque a validação que eles obtêm de volta acontece mediante a ideia de que você, enquanto parte dessa minoria, você tem que ser, assim, submisso ao Bolsonaro, tá? Essa minoria vê o Bolsonaro quase como um libertador, um anjo salvador que tirou eles de uma condição de desgraça. Então, esse lance que essa Zoe faz, quando ela diz assim, eu gostaria que você fosse meu ditador, ela não falou com essas palavras, mas, claramente, ela colocou isso, né? É uma situação em que ela não conseguiu nem sequer esconder, até porque ela tem um raciocínio muito fraco, a Zoe é bem burrinha, que, porra, ela enxerga o Bolsonaro dessa maneira. Bolsonaro, você pode ter poderes totais para controlar a minha vida. Bolsonaro, censure seus adversários, seja um ditador, para mim está tudo bem. Até porque ela já ocupa, e isso é interessante, o papel de um intelectual orgânico, a gente pode colocar assim, né? Intelectual bem, entre aspas, de um formador de opinião pró-governo, num governo que seria ditador editorial. Ou seja, um jornalista, num governo cubano, sim, sim, é sempre um jornalista a favor. Ela já faz esse papel. Ela está na rádio fazendo um papel no Brasil, que ela faria caso ela fosse defensor do regime Bolsonaro em Cuba, que é o papel do jornalista a favor, que está sempre procurando defender e tal. E, assim, ela faz isso, e ela é uma das pessoas mais claras e sinceras em fazer isso. Talvez isso seja resquício dessa cubanidade dela, né? Desse aspecto, vamos dizer assim, mais claro de um povo que acaba perdendo a própria dignidade, sendo serviu em certa medida. Não todo mundo, obviamente, tem gente que se reberta, tem gente que não aceita, tem gente que foge do regime, mas sendo serviu em certa parte. E, outra parte, naturalizando isso. Ela é uma moça, coitada, que eventualmente já naturalizou que uma figura pode ter acesso a poder total e fazer o que bem entender. E que esta pessoa, eventualmente, pode ser boa ou ruim. Ora, lá em Cuba, eles são comunistas e eles são ruins. Mas o Bolsonaro é bom, então poderia ser assim. E ela naturaliza isso, e ela fala isso na imprensa brasileira como se fosse normal, não entendendo que a mentalidade das pessoas aqui é uma mentalidade mais livre que a delas de lá. Então, a gente olha, né? Eu fico até com um pouco de dó, porque a Zoe, né? Eu já tive, assim, eu conversei com ela ao vivo uma vez, lá no Congresso Nacional. A Zoe, ela veio aqui, começou a virar uma microinfluenciadora. Depois, ela foi trabalhar no gabinete da Joyce Hasselman. Se não me engano. E ela não gostava, estava brava, porque ela já achava que a Joyce ia atrair. E ela foi para o gabinete da Bia Kicis. Então, ela ficou pulando ali de gabinete em gabinete para ver se ela conseguia virar uma influenciadora. E aí, ela foi pegando no tranco, virou uma influenciadora, virou a cubana do Bolsonaro. E aí, enquanto cubana do Bolsonaro, ela gruda ali no bolsonarismo, vai para a Jovem Pan, cumpre esse papel, vira uma figura meio folclórica ali e jogo que segue. Ela precisa pagar as contas dela que não quer viver igual a viver em Cuba, né? A Zoe não pode viver igual a viver em Cuba, né Zoe? E aí, o Bolsonaro vira esse instrumento para ela. Eu me lembro, quando a gente estava em Brasília, ela tinha críticas ao Bolsonaro. Não muitas, mas assim, as pessoas não são otárias. Elas sabem o que acontece e elas sabem também o que elas precisam fazer. Há uma grande dose de insinceridade da parte dela e há a outra dose desse servilismo. Então, essas coisas que acontecem, vamos dizer assim, esse tipo de reação, como a gente vê dos influenciadores bolsonaristas a ele, e a resposta dele, ele começa a rir concordando, né? É a demonstração, meus amigos, de que quando você tem um cara que quer ter o controle total do poder, que é o caso do Bolsonaro, você tem que ter uma vigilância estrita e absoluta. Imprensa, sempre a oposição. oposição política, sempre a oposição. Movimento político é sempre um movimento na prática de oposição. Porque quando é a favor acontece isso e o líder político tem que ter uma vida dura e o líder que está no poder tem que ter uma vida dura porque senão ele começa a se conformar e entender que ser bajulado é o natural. E eles querem ser cercados de bajuladores. Que aí eles naturalizam isso e aí eles começam a se expressar como uma força política sem oposição. Que é o que todo mundo quer. Por isso que tem que ir pro pau com eles. Por isso que essa vontade de poder total tem que ser sempre enfrentada. E é por isso que gente que se diz jornalista como a cubana do Bolsonaro não serve para porcaria nenhuma. Só pra dar um pouquinho de audiência lá pro mercenário do Tutinha na Jovem Pan. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês. tchau!